Boa tarde pessoal do canal Guarás Canavieiro Estamos aqui no Engenho Seco Pema Mais uma vez Na tarde de terça-feira Junto com o nosso amigo Lenildo Oi Lenildo Lenildo, seu 985 Marlin, baixa ali um pouquinho Da nosso amigo Antônio Com a sua PM100 ali Lutando pressão também Estamos aqui minha gente Na encosta Aliás a divisa do Engenho Barbalho São Salvador E Seco Pema Ali o sítio do nosso Amigo Zé Amaro A casa de sua filha ali A de Hilda Estamos por aqui Desde já mando meu abraço Para o nosso amigo Crispim Do Engenho Caxito Aquele abraço Crispim Os demais companheiros aí do canal Desde já Os que nos assistem aí Que não são inscritos no canal Desde já Que se inscreva E se inscreva aí no canal Deixe seu like Né Para fortalecer o canal aí Cada dia mais E ali está Aeronildo Minha gente Testado aqui de Seco Pema Testado e aprovado Aeronildo e sua super carregadeira Cabelo Ali ó Testado Testado O tratorista testado E o Engenho Caxo Pema E aqui ó Na sombra aqui do Pé de Cajá A Beco Pedir seu Zé Amaro E suas criancinhas ali Só assistindo ali de camarote As máquinas a trabalhar ali Estão um pouco Distante Claro Para manter a segurança Das crianças Né E aqui está nosso amigo Tiago E aí Tiago Tem algo a declarar Tiago? Não Tem não? Ah bom Tá certo E El? Tem alguma coisa a dizer El? Amém O tratorista ali descendo Vai pegar O restinho da cana Que ficou ali Encher a carroça de Petribu Da usina né Aí é o tratorista Leandro Leandro Galdino Chaga Eita meu Deus Descer aqui ó Barranca aqui Estou descendo Oi É o tratorista testado É o tratorista testado É o que Léo? É o testado É o testado Cuidado não Vieram Vieram ali Já se preparando ali Para Pegar o restinho da cana Que sobrou E colocar na carroça de Petribu Aqui Desde já Mando meu abraço Para meu amigo Valmir Do Gago Ferrage E Gago também né Vendo ali O material de construção Ali em Jaboatão Desde já Meu abraço aí Para todo o pessoal aí Do Gago Ferrage E afiliados Aquele abraço Valmir Irmão Quebinho Eduardo E os demais ali né Que faz ali o O atendimento A população de Jaboatão E vamos aqui Para perto da Das potências aqui E eu vou cuidar também Minha gente Para Amarrar meus palitinhos Doces aqui E seguir viagem Para a JB Dentro de alguns instantes Rapaz Olha a Beco aqui Eu vou filmar Beco Para botar no Youtube Também Beco Tem algo a dizer Beco Um abraço para alguém Tá bom Tá se recuperando né Beco Cadê o testado Venido Tem algo a dizer meu amigo Tem algo a dizer Mandar um abraço para todos Que estão vendo A gente Menor a gente Tudo aqui Mais um vizinho da moagem Se Deus quiser Tudo bem Amanhã tem mais Amanhã é o último dia né Amanhã a gente conclui Se Deus quiser Eu vou ali para perto de Antônio Filmar Antônio ali Terminando O moinho ali Dos bambuzinhos doces Para dentro de alguns instantes Eu segui Viajo para a JB Minha gente E lá vem o Antônio O Antônio falado aqui Do engenho Seco Pema Aqui tem história Para contar Já rodou muito Pelo mundo afora Também eu mando um abraço Para meu amigo Que sempre aí Deixa um Um positivo aí Um like aí Na descrição do vídeo Nosso amigo Silvio Som Né Que faz um Um grande trabalho aí Desde já Mando um abraço Para você Meu amigo E os demais Companheiros né Que estão aí Na Guarazada Junto comigo Carregando Os palitinhos doces Pelo mundo afora aí Desde já Mando um abraço Para todos E que fique com Deus E Rafael Tá encerrando Esse vídeo aqui E amanhã Se Deus permitir A gente estamos Por aqui de volta Fui